Põe o Guilherme Alves aqui na tela, eu queria, hoje é o penúltimo programa do ano, amanhã a gente tem o último programa do ano, e eu combinei aqui, falei com o Tayron, nosso editor-chefe, com o Kaique, nosso produtor, com o Guilherme, eu queria encerrar o último dia útil desse ano, contando com o seu apoio, nós ajudamos tantas pessoas esse ano inteiro a construir casa, a fazer tratamento médico, nós fizemos tanta coisa, e o Guilherme está num local agora em Goianira, e enquanto eu estiver falando, vai passar o telefone, vai passar um pix, vai passar endereço, e eu queria que junto, você que me acompanha há tanto tempo aqui na Record, a gente formasse uma corrente de solidariedade, porque a história que o Guilherme vai trazer agora, ela é triste e preocupante, está chovendo nesse período, e tem uma família morando numa barraca de lona, e como nós já transformamos a vida de tanta gente aqui na Record, eu queria que você que está me vendo agora, parasse só um minutinho no que está fazendo, e prestasse atenção nessa história. Guilherme, boa tarde, eu queria que você apresentasse essa família para a gente, e enquanto você estiver falando, enquanto você estiver conversando com essa família, vai aparecer na tela os dados, e eu tenho certeza que nós vamos ajudar mais uma família nesse programa hoje. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Oloares, boa tarde para todo mundo acompanhando a gente de casa, como você disse, eu estou no Florença 2, em Goianira, essa é a casa em que essa família está vivendo, e eu vou apresentar para quem está assistindo a Record TV Goiás, a família da Geise, do Jonathan. A Geise, desde a hora que entrou em contato com a nossa produção, está assim, emocionada, eu falei com ela agora há pouco no telefone, estava chegando aqui, por que tanta emoção? Geise, conta para mim, boa tarde. Porque eu pensei que vocês não viriam ver a nossa história, a gente está vivendo desse jeito com nossos filhos, a gente precisa de ajuda, e está difícil as coisas, a situação, então, quando começou o endereço errado, eu pensei que vocês não vinham conhecer a gente. Agora, conta para mim a história de vocês, vocês estão em Goiânia há 4 meses, quando é que vocês vieram parar aqui, onde nós estamos, nessa situação? Há pouco tempo, a gente morou 2 meses de aluguel, e daí a gente não conseguiu pagar, porque o meu esposo pegou uma enfermidade, eu consegui o trabalho, primeiro que ele, porque ele não dava conta de trabalhar. Quando ele conseguiu, ele não conseguia trabalhar frequentemente, como até hoje, ele não vai. Tem dias que ele vai, tem dias que ele não vai, e eu tenho que suprir aquilo que falta para ele, que é descontado. A gente veio parar nessa situação, porque a gente morava de aluguel, não deu umas contas de pagar, porque eu tinha que comprar os remédios para ele, tinha que fazer as outras coisas, e aí a gente veio para cá, e nós fomos abençoados com esse lote, esse lote que foi bênção de Deus, mas para a gente continuar pagando. E aí o povo se mobilizou a fazer essa barra para a gente. Nós estamos aqui, debaixo de uma chuva que tem caído nos últimos dias, muito forte. Vamos ali caminhar para me mostrar para o povo, aonde é que você faz o alimento para as crianças, aonde é que você faz todos os dias, prepara a refeição para os seus filhos. Conta para mim, como é que é cozinhar aqui, faça chuva, faça sol. É difícil, aqui quando molha, às vezes o irmão ainda até doou para a gente um saco de carvão, mas aí a gente não tem condições, a gente não tem condições para estar comprando, a gente cata a lene, vai fazendo fogo, e aqui quando chove, não dá, não tem como. E aí os vizinhos que vêm, nos abençoam com um prato de comida para dar para os meninos, então nos abençoam para chamar para comer na casa deles. Mas quando faz sol, que está muito quente, a gente vai para debaixo da árvore, que é onde dá mais friozinho para poder deixar eles. Estou vendo aqui, por exemplo, vocês fazem aqui a refeição usando lenha, e nesse período aqui de chuva, que está muito forte, é difícil até achar lenha, né? É difícil de achar lenha, muito difícil, e é nessa hora que tem algumas pessoas que nos dão até comida pronta. Eu estou vendo aqui, vem aqui pertinho de mim, Geis, eu estou vendo aqui que a pia que vocês usam para lavar a vasilha aqui, de onde que vem essa água? Como é que você consegue essa água? Essa água é o vizinho que nos cede, o balde, eles que nos cede também, e esse negócio foi o irmão que também cedeu para a gente, para a gente lavar a louça em cima. E aqui é o banheiro que eles usam, esse aqui é o banheiro que as crianças, e eu fico olhando aqui, a pequenininha, como é que é o nome dela? É Laura. A Laura. Quando a Laura pede alguma coisa para você, que você não consegue comprar, como é que é o seu sentimento? Como é que fica o seu coração? É muito doido, é doido, ela me pediu, não tem para dar. É muito doido, de manhã me pediria água, e eu não tenho para dar para eles. E aí os irmãos que vejam, às vezes nos ajudam a dar alguma coisa para eles, para que eles não fiquem o dia inteiro sem comer alguma coisa. Hoje, você já fez o almoço aqui, o que tinha para o almoço? Eu fiz arroz. Era o que tinha? Era o que tinha. Nós fomos abençoados com algumas coisas, mas nós não temos muitas panelas para cozinhar, então, algo mais prático, a gente fez o arroz, mas nós pedimos para eles comerem. Como é que é morar aqui quando tem chuva? Porque a chuva ultimamente está muito forte, vamos entrar lá para a gente mostrar? Porque, ô Laura, você quer falar com a gente? Guilherme, só para até eu conseguir me equilibrar emocionalmente aqui diante dessa história, eu queria só aproveitar e você está num lugar que é no Jardim Florença, ali em Goianira, as margens da JOA 070, quase em frente, eu sei que o Guilherme está emocionado, está todo mundo aqui emocionado também. Eu não vou entrar em detalhes sobre a saúde desse homem, mas ele tem um problema intestinal, por isso que ele não consegue trabalhar, foi trabalhar, não consegue. Ô Guilherme, eu queria, qual o cinegrafista que está com você aí? É o Sidney, é o Sidney que está comigo. Pede para ele, está vendo uma casa que tem lá atrás, que tem um muro, dá uma olhada ali, olha para você ver, Deus é tão poderoso, cara, às vezes a gente fica tentando buscar, está vendo, tem uma casa, bem bacana, lá atrás. É uma casa que tem um muro, me parece que é cinza. Olha, eu reconheci esse lugar, estava, aí ó, essa aí, estava acabando de falar com o nosso diretor, o Cícero aqui. Você está vendo essa casa aí, ô Guilherme? Sim, Aloysio, estou vendo. A família que está nessa casa, morava numa barraca de lona, igual esse pessoal está morando. Eu estive lá na casa dessa família, onde tinha um casal e duas crianças, morando numa barraca de lona, igual está esse pessoal aí. Nós mostramos a história aqui, e com a ajuda, né, vou até falar daqui a pouco o nome do engenheiro, o empresário, vou falar até o nome da, não sei nem se ele permite que eu faça isso, ele até ajudou, mobiliou a casa, construiu a casa, engenheiro, planejamento, tudo. Essa casa morada hoje foi feita numa campanha aqui no Balanço Geral. Então eu tenho muita gratidão e carinho aí pelo Jardim Florença, por tudo isso. E você que está me vendo agora, está aparecendo aqui uma chave PIX, 5 reais, 10 reais, 15 reais, o que você puder ajudar, eu queria que você me ajudasse a construir uma casinha para essa família. Dois cômodos, um banheiro, você pode, 5 reais que você puder doar, eu tenho certeza que vai mudar a vida dessa família. A chave PIX é um CPF 012-954-162, dígito 12. Essa conta está em nome do Jonathan Gomes de Sá. Tem também um telefone para você ajudar essa família, que está aparecendo na tela, que é esse aí, 9-92-18-77-93, esse telefone para você falar com a Geis. Nesse tempo todo, mais de 20 anos que eu estou aqui na Recó, tem um endereço que está passando aí, chegam muitos pedidos de ajuda e o meu WhatsApp está lá na internet, na minha rede social, todo mundo fala comigo. E o Kaique, que é o nosso produtor, que me ajuda muito aqui nesse quadro também. Você sabia, Tayron, que eu pego as histórias e eu peço para Deus, Deus ilumine qual é a família que nós vamos ajudar. E Deus quis, ontem eu falei com o Tayron, falei com o Kaique, vamos ajudar essa família amanhã, mas eu não tenho como gravar, né? Hoje é o último programa, dia útil, eu não tenho como gravar isso hoje. Vamos fazer ao vivo? Vamos! E graças a Deus, a gente pode contar com pessoas igual o Guilherme, que tem essa sensibilidade. Olha aí, já tem pessoas ligando. Acompanha aí o Guilherme para mim, já tem pessoas ligando para ela. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que nós, hoje, vamos poder transformar a vida de mais uma família. Pode aproximar aí, Guilherme. O pessoal está ligando? Tem, não tinha ligado. O telefone não para, Valores. O tempo inteiro aqui, abre aí para a gente. O tempo inteiro chegando mensagem, chegando as pessoas. Pode atender, vamos atender o pessoal aqui que está ligando. Pode falar. Alô? Oi? Não quer pegar, acho que está. Alô? Sinal é um pouco ruim aqui, Valores. O pessoal está mandando, inclusive, mensagens. Ela está recebendo aqui a ligação de muitas pessoas. Daqui a pouco a gente vai tentando aqui, porque o sinal do celular não está muito legal aqui, viu? Eu queria que você entrasse nessa barraca para mostrar como é que essa família viveu. E daqui a pouco você entra lá. Só lembrando o seguinte, essa família mora, gente, no Jardim Florença 2, você pega aqui a rodovia que vai para Goianira, né? Tem um frigorífico desativado do lado esquerdo, tem um bambuzal do lado direito. Onde você tem umas placas de pesca e pague. Você vai entrar ali, é aquele residencial ali, já é o Florença. Eu queria muito que você me ajudasse a ir até lá, levar uma cesta básica, levar alimentos, material de construção, oferecer apoio para que juntos nós possamos construir uma casinha para essa família. Eu vou tentar me recompor aqui, porque senão não vou conseguir tocar o programa. Daqui a pouco o Guilherme Alves vai voltar, vai voltar mostrando lá dentro como é que é. E enquanto isso você pode ir ajudando essa família, que eu tenho certeza, né? Há tanto tempo a gente ajuda as famílias aqui no estado de Goiás e eu tenho certeza, vai ser mais uma família que nós vamos ajudar. E daqui a pouco o Guilherme vai mostrar lá dentro como é que essa família está vivendo. Quando chove, molha tudo lá dentro, beleza? Daqui a pouco eu volto lá com a Michelle. Me dá o Guilherme Alves, que está lá no Florença, em Goianira. Oi. Olha aí. Tá. Gente, e eu estou aqui, a emoção do Guilherme ali também, a emoção dessa família... Peraí que aconteceu alguma coisa. Mas é lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí, gente, deixa eu tentar explicar. Uma pessoa ligou aqui, no telefone dela, pedindo pra passar a conta, né? E aí a família está recebendo aqui, ô Lóris, muitas doações. Então isso deixou eles extremamente emocionados. Ela caiu aqui por terra, tentei ajudar, então é isso. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não sei o que falar, meu pai, eu não sei o que falar, só gratidão, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Ô, Tayhone, o meu telefone, o meu telefone aqui não para. Quero agradecer o pessoal da AIF Ambientes, doando aí 2 mil tijolos pra essa família. Muitas pessoas aqui, inclusive tem pessoas dos Estados Unidos, né? Tem aqui... Boa tarde, ô Lóris, meu nome é Rafael Duarte, tem uma loja... Nossa, eu nem consigo falar direito aqui. Tem uma loja de acabamentos em Goianésia, né? Estou doando os pisos pra casa, pra Geise. Olha aí, a loja lá de Goianésia, doando os pisos pra fazer uma casa pra Geise. Ganhando aqui os tijolos. Muitas pessoas aqui ajudando com o dinheiro. É aquele milagre que a gente, às vezes, fala, né? E eu tenho certeza que o Guilherme, ele tá tão emocionado quanto eu aqui. Porque é Deus, sabe quando Deus guia as coisas? A gente, falando ontem, né? O Guilherme, você consegue... Não sei se tem condições, porque eu já me desabei aqui. Anota aí o telefone pra você ligar pra essa família, que é o 992-18-77-93. Repito, não vou entrar em detalhes do problema de saúde desse rapaz, mas ele tem um problema intestinal, não consegue trabalhar. A saúde dele debilitada. A família, gente, se você ver os vídeos que a gente tem nessa casa, quando está chovendo. Então, se você pode me ajudar, liga aí, ó. 9-92-18-77-93. Cara, é o maior presente. Acho que não tinha como a gente encerrar o ano sem uma história dessa. E não foi nada assim planejado, né? Eu recebendo essas imagens, passei pro Kaique. Kaique, dá uma checada. Quando a gente checa, essas pessoas realmente precisam. Se tem antecedentes criminais, se são pessoas que realmente necessitam. E olha o resultado. Tem uma conta pra você fazer um depósito. 5 reais, gente. 10 reais. Nós precisamos construir. Pode levar alimentos, pode levar brinquedo pra essas crianças, roupa. Talvez até uma lona pra dar uma ajudada nesse barraco até construir a casinha. A chave Pix está aí, ó. É o 012-954-162, dígito 12. A conta está em nome de Jonathan Gomes de Sá. Coloca o telefone também, né? Pra você ligar. Eu tenho certeza que o telefone vai estar congestionado a essa hora. Eu quero agradecer aqui. Tantas pessoas estão mandando comprovante de depósitos que estão fazendo. Mas nós precisamos construir uma casa. Dois cômodos. Dois cômodos pra essa família. Ô, Guilherme. Daqui a pouco eu volto com você aí, Guilherme. Porque a gente tá assim, vai dar uma restabelecida que, afinal de contas, até as 3h30 da tarde a gente tem que tocar o programa aqui, né? Tem aqui, gente, ó, são muitas pessoas ajudando. Só que a gente precisa construir uma casinha, né? Pra essa... Dois cômodos e um banheiro. Ô, Guilherme, já tem gente chegando aí, Guilherme? Tem, ó, Luares, inclusive, a vizinha aqui da Geisa, como é que é o seu nome? A Carol, que você aí que ainda tem vindo pra ajudar, né? Sim. Ô, Guilherme. É muito gratificante, porque a gente que já passou sabe. E quando a gente viu eles aqui, quando eles chegaram pra cá, na verdade, eles quase não tinham nem luna. E a gente que já passou e viu e tinha filhos também, a gente viu a luta que eles passaram aqui na chuva. E o milagre que Deus fez na nossa vida, através da vida do Oloares, através da vida do Seu Ossi, que construiu a nossa casa. Eu tava lá na minha casa assistindo, na hora que eu vi o Oloares falando da nossa casa, eu falei, eles tão aqui. Aí eu corri aqui, eu não aguentei, eu vim abraçar eles, falar que Deus ia fazer na vida deles, assim, como fizeram na nossa vida. É isso, é muito bom. É muito gratificante. Eu creio que Deus ia fazer um milagre muito grande na vida deles, porque eles merecem. Guilherme, a Carol é a pessoa, a dona da casa que eu mostrei agora há pouco. Seu Ossi, eu vou falar o nome da empresa, da Fricol Alimentos, o Roger, que é engenheiro, né? E muitas pessoas, né? Dona de cerâmica de Anápolis. Tanta gente que ajudou a construir a casa da Carol. A Carol é a dona da casa que a gente mostrou lá agora há pouco. Ela morava aí, bem pertinho, né? Debaixo de uma árvore, com o marido e os dois filhos. Nós mostramos, contamos a história e nós conseguimos construir essa casa. Olha a casa, gente, que nós conseguimos, graças à ajuda do nosso telespectador, construir para a Carol. E a Carol mora pertinho dessa família, no Jardim Florença. Fica bem pertinho de uma granja, tem uma granja aí perto também, nesse local. Eu conheço bem que, graças a Deus, eu ando muito, né? Eu ando muito abraçando o público que nos dá audiência todos os dias aqui. E o depoimento da Carol, acho que é uma prova de que a gente tem que ter fé e esperança. Pois não, Guilherme? Tem mais doações chegando, o pessoal chegou naquele carro agora, trouxe arroz, trouxe mantimentos, trouxe carne, trouxe alimentos para essa família, viu, Oloares? Todo momento chegam já pessoas trazendo aqui doações, o pessoal trazendo material para construção também. E aí o Jonathan, que é o esposo, vai recebendo aqui essas doações. Olha aí, gente, é material de construção ou o Guilherme está chegando aí? Pode conversar com o pessoal aí, Guilherme, que está ajudando. É, eu acho que é argamassa, cimento? Deixa eu falar aqui com o pessoal, boa tarde, qual que é o seu nome, vocês vieram de onde? Noemi, eu vim de Goiânia, só que eu estou aqui na casa da minha filha, né? Você viu? Nós vimos na televisão e ficamos tristes, né? De ver a situação deles aqui. E nós gostamos sempre de estar ajudando, ela que mora aqui em Goiânia, né? Você trouxe o que aqui para eles? Ela que trouxe uma cesta, né? Nós temos um cesta de alimento, né? E dois pacotes de argamassa, um frango. Às vezes a situação que acontece perto da gente, a gente não sabe, né? Então isso é muito bom. A gente ligou na hora, na televisão, e viu. Falei, não, a gente parou o almoço, nós viemos aqui fazer o pouco que a gente tem, mas é de coração, né? Eu sou missionária, minha mãe é pastora. E nós estamos aqui para cumprir a missão. Aí, Olores, obrigado, Deus abençoe vocês. E aqui... O senhor é o quê? O senhor é o empreendedor. Estou aqui me oferecendo a força. Precisar, nós estamos aí na luta. Para ajudar a construir a casa. Realizar o sonho dessa família. Aí, Olores, toda hora chega alguém aqui, ele é... Como é o nome do senhor? Lenivaldo. O senhor Lenivaldo é pedreiro, está oferecendo ajuda. Tem mais um ali chegando com cesta básica para essa família. Eles são de um supermercado que fica bem perto aqui, Olores, e vieram trazer essa... Você assistiu na TV? Assisti na TV. Obrigada, 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 obrigada. Muito obrigada, meu Deus. Todo tempo, Olores, chegam pessoas aqui com doações, viu? Aí, só lembrando para você, vou repetir o endereço, Guilherme, porque é na rua SL 36. É um loteamento relativamente novo aí em Goiânia. Ele fica às margens da Jó 070, Jardim Florença 2. Eu vou só, você que passa aí pela rodovia, né, do Jardim Florença, passou ali, para quem está saindo de Goiânia, passou ali a barreira, né, o Jardim Primavera, o Residencial Triunfo em Goiânia, está logo à direita, quase em frente, né? Tem um frigorífico desativado do lado esquerdo, tem um bambuzal e algumas placas de pesquipague do lado direito, próximo àquele nome, eu tenho o nome de Goiânia lá, tem o nome de Goiânia no canteiro central. Você vai, logo após aquele trecho lá, tem o frigorífico logo à frente, aí você vai virar à direita, já vai chegar, porque é bem ao lado de uma granja, tem uma granja que fica bem perto aí também, é fácil, tem várias placas na região e tem um telefone também, né, que muita gente está ligando, mas a gente precisa principalmente de dinheiro para a gente comprar material de construção, comprar material para a gente fazer aqui essa doação. O pessoal fazendo oração para essa família já é um milagre, né, e parece que está chegando mais pessoas aí, Guilherme? Sim, Aloares, eles estão nesse momento fazendo orações, toda hora chega gente aqui para fazer doações, a todo momento a gente percebe dos diversos cantos, principalmente os vizinhos, quem mora aqui no Florença tem vindo aqui, vê de perto essa situação e doar. Você falou agora de a gente entrar na casa, eu vou pedir para o Sidney para a gente entrar, para a gente mostrar como é que eles estão vivendo, enquanto eles vão recebendo oração, Sidney vai primeiro, na frente. É muito pequeno, Loares, tem aqui a caminha das crianças, aqui a cama desse casal, e muito quente. A gente vê aqui que é um espaço muito pequeno, muito pequeno, e aqui no chão eles colocaram alguns cobertores, algumas cobertas, porque aqui é terra batida mesmo, chão puro. Ô Guilherme, vou fazer só o seguinte, eu vou ter que chamar o Esporte aqui com o Marcelo Vidal, na sequência eu vou voltar para você conversar com a família, conversar com o casal, e mostrar aí dentro desse barraco de lona, onde essa família está vivendo, quando chove, gente, molha muito aí, mas por isso que a gente precisa de dar uma agilizada, construir ali dois cômodos, um banheiro para essa família, e conseguindo ali se manter até a gente organizar melhor. Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar, Guilherme, o Esporte com o Marcelo Vidal, na sequência, até para a gente restabelecer aqui, enquanto dá tempo de mais pessoas chegarem aí, mais pessoas falarem com a gente, mais pessoas fazerem doações aí. Então, Guilherme, daqui a pouco eu te chamo aí, é muito orgulho também ter você como telespectador, é muito orgulho também ter o Guilherme, que está com a gente aqui há poucos meses, mas já mostrou a sensibilidade, humanizando a história. Não basta ser jornalista, não basta ser repórter, tem que ser gente, e é uma coisa que eu faço questão de nunca perder na minha vida, é essa possibilidade de estar ao lado das pessoas, de sentir o que as pessoas sentem, e por isso, por onde eu vou, eu faço questão de tratar bem o telespectador, de respeitar as pessoas que nos mantêm aqui. Hoje, a gente está mostrando essa história dessa família, que Deus quis que isso acontecesse hoje. O Guilherme está em Goianira, acompanhando a história dessa família, que vive nessa barraca de lona, e a família precisa construir uma casinha, precisa construir ali um lar, uma casa digna. Guilherme, há muitas pessoas oferecendo ajuda, muitas pessoas oferecendo doações, e eu fico imaginando o que passa pela cabeça desse casal no momento desse. Se nós que estamos só mostrando a história, a gente está comovido em lágrimas aqui, a equipe inteira em lágrimas, eu fico imaginando o que não está passando na cabeça dessa família nesse momento, Guilherme. Vou até perguntar isso aqui para a própria Geise, o Loares está falando assim, que a gente que está acompanhando a história, ouvindo a história, fica comovido, fica emocionado. O que fica passando na cabeça de vocês, Geise? Passa muita coisa, a gente não consegue nem acreditar, nem acreditar, porque para quem ontem não tinha expectativa de nada. Tinha arroz para fazer hoje no almoço? Tinha arroz fazendo almoço, e hoje ver as bênçãos chegando através de vocês é gratificante demais, demais mesmo, a gente não sabe nem o que passa pela cabeça, é só a gratidão. Eu quero mostrar direitinho lá dentro, o Loares, pedir para a Geise mostrar para nós aqui, só que antes eu vou chamar a Denise, vem aqui rapidinho, a Denise, o Loares, nós aqui da TV, a Camila, né? A Camila e o Cid estiveram aqui também, e lá na frente dá para ver a casa que está sendo edificada para ela. Denise, você também pediu ajuda aqui na Record, né? Isso, pedi ajuda na Rede Record, né? E eles me ajudaram, e estou sendo abençoada na minha construção, está quase finalizado pela honra e glória do Senhor, né? E aí eu estava passando, e vi a situação da Geise aqui, ela fazendo a barraquinha aqui com os paninhos, né? Aí está aqui a casa que o pessoal está construindo, e eu vou entrar aqui agora, tem mais gente chegando com doação, inclusive aqui, o Loares, o pessoal trazendo cestas básicas, trazendo aqui... Vamos entrar aqui, Geise, para a gente mostrar aqui as doações chegando a todo tempo, já tem cesta básica, tem brinquedo para as crianças, já tem algumas doações chegando, né, Geise? Já tem, e eu estou sem palavras. Conta para mim aqui, aqui são dois cômodos, vocês fizeram aqui para morar, não é isso? Foi, foi sim, a gente começou com o primeiro esse aqui e aquele lá, ficava aberto, né? Aí começou a molhar, como vira aqui, ó, a gente já tentou tirar, tentou não, a gente já tirou, já colocou outras e o vento sempre rasga. Quando foi depois, aí mandou para nós a lona que é maior, e nós tiramos o que estava aí preto, botamos para lá e botamos a lona maior aí, para poder cobrir o outro lado para fazer de cozinha. E ali, eu estou vendo aqui, ó, que tudo, a gente sabe que é chão batido, né? Mas você deu um jeitinho de deixar limpinho, né? Deu um jeitinho, porque quando chove, a água vem de lá, ó, todinha. Entra aqui dentro a água? Entra, entra, aí eu tiro, pode ver que ele está meio molhado o tapete de lá, a água vem e a gente tira, coloca lá fora para enxugar e bota à noite, por conta do pezinho deles, para não pegar a frieira, essas coisas, aí eu, as irmãs, o povo me ajudou com essas cobertas. A gente vê que toda a energia que tem aqui é improvisada, vocês estão puxando de algum lugar, né? Sim, o irmão, o homem dali da frente, ele nos doou primeiramente, ele nos cedeu a energia, aí eles foram lá, para não ficar muito ruim, porque às vezes eles saem, eles puxaram lá do pote para a gente mais ligação direitinha, não tem? Só para a gente não ficar sem energia por causa das crianças. Ele também nos ajuda na água, em tudo. Aqui não tem guarda-roupa, aqui não tem sofá, aqui não tem televisão, aqui o guarda-roupa que eles usam são essas caixas. Aqui está a roupa dela, a roupa das crianças, não é isso? Esse aqui que é o guarda-roupa. A cama que vocês têm ali é a cama, é o sofá, não é isso? É isso, foi doação, a cama, as duas camas foi doação. Essa aqui está quase para cair, meu esposo teve que pregar ali um prego para poder segurar para eles dormirem. Tudo aqui foi doação, nós ganhamos também aquele vaso de doação, tudo. Eu estou aqui, acho que não tem três minutos que eu estou aqui dentro, eu estou suando. Isso aqui é muito quente, não é, gente? Muito quente, aqui é abafando. Quando não dá para ficar aqui, a gente corre tudo para baixo da árvore ali, ou então vai andar em algum lugar, fica em algum lugar, tudo bom. O pessoal está chegando aqui, pode trazer aqui, pode chegar aqui, gente. Vocês estão aqui de Goianira, de Goiânia, onde vocês são? Goiânia. Vieram? Viram na televisão? Vamos virar aqui para frente para falar. Oi? Vocês viram na televisão? Você está emocionada, né? Estou, um pouquinho. O que passa na sua cabeça quando você vê uma história como essa? É triste, mas Deus ajuda e vai dar tudo certo. O que você trouxe aqui para o pessoal? Então, eu trouxe um geladinho para a criança, que eu trabalho com geladinho gourmet, né? Eu sei que criança gosta, trouxemos uma cesta básica, trouxemos bolacha, bolo, pirulito para as crianças e um geladinho. Tietchan trouxe geladinho. Você gosta? Olha aqui, geladinho. Olha que gracinha, Lóris. A gente vê com tanta dificuldade, com tanta situação. Olha aqui. Que a gente vê. Olha que gracinha. O sorriso das crianças não sai do rosto, viu, Lóris? Também, olheu, também. Aqui, ó. É uma novidade que acabou de chegar, gente. Para você, o meu esposo vai doar todos os blindex da casa dele. Deus abençoe, Lóris. Ô, Lóris. Oi. Carol trouxe uma informação. Como é que é aqui, Carol, que você está me falando? Gente, quem tinha da hora, o patrão do meu esposo, onde ele está trabalhando na vidraçaria, na esquadra de vidros, falou que vai doar todos os blindex da casa deles. Toda hora chega a doação por aqui, viu, Lóris? Benção de Deus. Nossa, é até, ô, Guilherme, a gente vê uma história dessa. E a Carol, que o Guilherme conversou agora há pouco, né? Talvez você vendo hoje, você não se lembra dela. Mas a Carol também vivia bem ao lado aí, numa barraca de lona. Nós contamos a história dela. O seu auxílio, lá da Fricó Alimentos, o Roger, que é dono de uma construtora. Eles assumiram ali, fizeram uma casa planejada, com projeto, com acompanhamento todo técnico. Uma casa linda onde a Carol está morando. E que bom ver que o marido da Carol, que estava desempregado na época, vendendo colheres de alumínio no sinaleiro, hoje já está empregado, está aí trabalhando numa vidraçaria. E mesmo assim, eles têm essa bondade de ajudar as pessoas. A vida, né? A vida transforma aí, né? Ô Guilherme, eu queria agradecer a sua participação, agradecer a todas as pessoas que estão ajudando. Você pode tirar a foto da tela da TV, pode continuar ajudando. Você é engenheiro, dono de construtora, você que pode oferecer algum tipo de trabalho. Nós precisamos construir uma casa decente para essa família. Está aparecendo aí a chave Pix para você doar R$ 5, R$ 10, que você puder ajudar essa família. A chave Pix é o CPF 012-954-162, dígito 12. A conta está em nome do Jonathan Gomes de Sá. Você pode levar o seu material. Pode ligar nesse telefone, né? Que é o 992-18-77-93. Guilherme, só para a gente encerrar, você consegue colocar o seu retorno no ouvido da Geisa aí? Consegue sim. Vou tirar aqui, Oloares. Oloares está lá no estúdio, quer falar com você. Estou tirando o meu retorno para você ouvir o que o Oloares vai falar para você. Se eu te entregar aqui o fone. Geis, está me ouvindo? Está me ouvindo, Geis? Estou ouvindo, meu Deus. Obrigada. Geis, você que começou falando comigo lá no meu WhatsApp. Obrigada, obrigada. Obrigada, muito obrigada, de verdade, porque o que vocês estão fazendo pela minha família. Obrigada, obrigada. Ai, meu Deus. Eu pensei em falar alguma coisa para você, Geis, eu não consigo construir palavras agora, mas eu queria agradecer você. Eu tenho certeza de que outras pessoas vão aparecer e vocês vão conseguir construir a casa para vocês terem dignidade e depois eu vou fazer uma visita para você aí, tá bom, Geis? Ai, meu Deus, obrigada. É Deus, é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está no controle das nossas vidas, é Deus que quis que a gente procurasse você, é Deus que você nos procurasse, Deus que você fosse lá no meu WhatsApp falar comigo. Muita sorte para vocês, eu tenho certeza que eu vou ter muito orgulho em mostrar aqui no Balanço Geral a casa de vocês. Obrigado, Geis. Você não consegue falar comigo, eu não consigo também falar com você, mas eu vou aí dar um abraço a vocês, tá bom? Obrigado, obrigado, viu, Geis? Guilherme, um abraço a todos vocês também, vocês estão ajudando, eu tenho certeza que vai ser mais uma família. Depois que terminar o programa, eu vou recolocar, reforçar o telefone, lá nas minhas redes sociais também, para a gente continuar chegando a ação a todo momento para essa família. É um milagre que a gente faz e isso que dá orgulho na gente e fazer esse trabalho social, em gostar de gente, gostar do ser humano, gostar das pessoas, né? Que isso se multiplique e acho que esse é o maior presente de ano novo que eu poderia ganhar, o maior presente de ano novo que a equipe da Record poderia ganhar, é ver o sorriso dessa família e ver tantas pessoas participando dessa corrente do bem. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço para você, Geis, um abração para você e que Deus continue abençoando a todos vocês que estão aqui do nosso lado também. Muito obrigado, tudo é Deus fazendo tudo aqui, usando a gente para fazer isso com a vida das pessoas, né? E quem ganha é a gente, né, Tairona? A gente pensa que a gente está ajudando as pessoas, mas não é. É a gente que está ajudando, acho que isso não tem preço, né? Essas pessoas estão nos ajudando a ser o ser humano melhor, a ser um ser humano grato a Deus e a ser um ser humano muito, 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 muito mais feliz, né? Obrigado, Deus, por tudo.